Dia 16 de outubro, comemoramos o dia de São Geraldo. Geraldo nasceu na Itália. Com a morte de seu pai, sua família começou a passar por dificuldades financeiras. Para ajudar a família, ele começou a trabalhar numa alfaiataria. Porém, não era bem tratado pelo seu patrão. Anos depois, ele montou sua própria alfaiataria. O que ele ganhava, guardava o que era necessário para sua mãe e irmãos, e dava o resto aos pobres. Então, ele entrou para a convenção dos redentoristas. E embora não fosse padre, seus conselhos espirituais eram procurados por todos. São Geraldo foi falsamente acusado de ter engravidado uma mulher. Porém, por meio de muita oração, a moça que o acusou se arrependeu. Ela retratou-se e inocentou São Geraldo. Foi por isso que o povo começou a associar São Geraldo à proteção de mulheres grávidas. São Geraldo é o padroeiro dos alfaiates, da gravidez, dos falsos acusados e da maternidade. Confira aqui na Gladas Religiós diversos produtos de São Geraldo. Legenda por Sônia Ruberti